Nesse vídeo você vai saber os principais motivos porque eu tive que atravessar o país pra vir trabalhar aqui na Califórnia. Nero, aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar um motivo por que eu vim pra cá, né? Por que que eu saí de lá do outro lado do país, lá em Nova York, em New Jersey, aliás, né? Eu moro em Newark, em New Jersey, e vim aqui pra Califórnia, né? Do outro lado do país, em Los Angeles, né? Mas primeiro, antes da gente começar, vou pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos como esse daqui. E se você gostar do vídeo, achar que for relevante e te ajudar de alguma forma, deixa o seu like, que me ajuda demais, mano. Ajuda o bagulho, ajuda nós aí, velho, deixa o like, beleza? Então vamos lá, por que que eu saí de New Jersey e vim pra cá, pra Califórnia, né? Primeiro de tudo, como vocês já devem ter visto alguns vídeos do canal, eu trabalho com delivery aqui, né? Já trabalhei com construção e depois fui pro delivery, né? E não quero voltar tão cedo pra construção, né? Porque construção ninguém merece, gente. Tem gente que gosta, tem gente que curte, mas não é pra mim, né? Olha o meu físico aqui, né? Físico de grilo, né? Então não dá pra você trabalhar na construção, né? Eu chegava mortão todo dia em casa, né? Tipo, acabado mesmo e não queria fazer mais nada, né? E quando eu comecei a trabalhar com delivery, eu acabei ganhando mais dinheiro, né? E tinha mais tempo também pra dedicar o canal e fazer as coisas que eu gosto, né? E também passear, enfim. Eu sempre falo que quando você quer conhecer uma cidade, mas conhecer bem a cidade, é só você fazer delivery na cidade porque você vai conhecer todos os cantos possíveis, né? Então trabalhar com entregas é bacana por causa disso, né? Você acaba conhecendo muita coisa, muitos lugares que você não é acostumado a entrar, né? Você acaba conhecendo os prédios, enfim. É uma outra forma de ver a cidade, né? Então acho muito bacana trabalhar com entregas, né? Mas esse não é o tópico do vídeo. Já estou fugindo. Então como eu falei no começo, eu vou falar por que eu vim pra cá, né? Primeiro de tudo, mano, eu odeio frio, velho. Tipo assim, com todas as minhas forças, tá ligado? O que é engraçado, porque no Brasil, eu sempre gostei do frio. Porque o frio do Brasil não é frio, tá ligado? O frio do Brasil é de boas. O frio do Brasil é igual eu estou agora aqui, com a blusinha, pá, suave. O solzão estralando lá do outro lado, né? Mas aqui, galera, é muito frio. É muito frio. Aqui não, onde eu estou. Na Califórnia não, na Califórnia é suave. Mas lá em Nova York, New Jersey, cara, é muito frio. Agora deve estar fazendo uns menos nove lá agora. E está nevando praticamente todos os dias lá, né? Então, um dos motivos foi escapar do frio, né? Sair daquela rotina lá. Porque quando eu estou em casa lá, não dá vontade nem de sair, de fazer as coisas, de trabalhar. Não dá ânimo de nada, velho. E olha que eu não sou vagabundo. Eu trabalho pra caramba, velho. Mas o que acontece? Eu fico super desanimado quando está no inverno. O inverno, pra mim, aqui nos Estados Unidos é horrível, né? Então, um dos pontos negativos de morar lá é o inverno muito rigoroso, né? Então, eu sempre soube que o delivery aqui na Califórnia era bom, né? Então, quis testar por conta própria, né? E ver se realmente está bom mesmo. E realmente é bom, né? Já estou dando spoiler aqui. Então, eu estava lá em New Jersey. Eu já estava sem trabalhar, né? Tipo, eu estava fazendo Instacart lá, né? Se você não viu os vídeos do Instacart, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima pra você assistir. E o Instacart até que estava pagando bem lá em Nova York no começo da pandemia, né? Porque estava todo mundo em casa. Ninguém queria sair. Aquele medo todo de sair, né? Pra não pegar o dito cujo, né? O bichinho da goiaba, né? Que a gente não pode citar aqui no YouTube. Então, a galera não estava saindo de casa. E isso propiciou a ter uma alta nas entregas de mercado, né? Por exemplo, né? No caso do Instacart, né? E também no delivery normal. Mas, foi só reabrir um pouco aí as coisas que, tipo, decaiu muito as entregas. Fora que o Instacart é um aplicativo lixo demais, mano. Tipo assim, você tem nota, tá ligado? Se a sua nota cai, eles já não te mandam os mesmos batchs, né? Que é tipo... Eles não te mandam mais as corridas melhores, sabe? Aquelas que pagam 50, 60, 70 dólares, né? E qualquer reclamação do cliente, assim, por mais boba que seja, aí ele te dá uma... Tipo assim, é classificado em estrelas, né? Se o cara te dá duas estrelas, acabou pra você. Esquece, joga o aplicativo no lixo, você não vai trabalhar. Você não vai trabalhar tão bem quando você trabalhava com cinco estrelas, né? Então, um dos motivos foi esse, né? Eu fiz uma entrega lá, tipo... A pessoa deu duas estrelas, mano. Tipo, sem motivo nenhum, sabe? Entreguei na porta dela, tudo certo, sabe? E aí, tipo, minha nota foi lá embaixo. Começou a vir só uns batchs ruim pra caramba. Tipo, de 20 dólares pra baixo, sabe? E desanimei total. Aí já tava um mês, já sem trampar lá. Tipo, pensando o que eu ia fazer da vida, né? Foi aí que eu tive a brilhante ideia de quê? Mano, eu curto pra caramba a Califórnia. Por que não ir lá e testar o bagulho e ver se é bom mesmo, né? Porque todo mundo falava, não, delivery na Califórnia é bom, delivery na Califórnia paga bem. E realmente, paga bem, gente. Aqui é o mínimo que você faz 200 dólares no dia, velho. Se você trabalhar desde de manhã até a noite, se você não tirar 200 dólares, é porque você tá enrolando, tá ligado? Então, 200 conto, você tira tranquilamente, tá ligado? A meta é 250, 280, tá ligado? Até 300 dá pra tirar, dependendo do dia. Ou sábado e domingo, você até tira isso daí. Depende muito do aplicativo que você estiver fazendo também. É porque, tenho certeza, vocês iam me perguntar de valor, né? Então, já tô falando mais ou menos quanto que é, né? Então, assim, se você não tem preguiça de trabalhar pra caramba, você ganha dinheiro. Só que tem um porém, galera. Na Califórnia, é muito caro as coisas, né? A gasolina, enquanto aqui em New Jersey tá 2,50, aqui na Califórnia, a gasolina tá saindo... Eu paguei 3,46 da última vez que eu abasteci, velho. 3, é muita diferença, tá ligado? A única coisa que eu achei barata aqui é comida, né? Refeição, por exemplo. Eu sempre vou no Tailândia lá, né? Se você não me acompanha nos stories do Instagram, eu sempre tô mostrando meu dia a dia lá, então, corre lá e me segue lá pra você ver a minha rotina aqui, mano. Então, eu sempre compro essas refeições aí, eu compro sempre uma por dia, que dá uma média aí de 10, 12 dólares, né? E eu almoço e janto, velho. Que nem agora eu comprei ali um fried rice com chicken wings, que é tipo um arroz tailandês com... É um arroz mó gostoso, mano. É um arroz que vem com ovo frito, vem com cebolinha. Nossa, é muito bem temperado, velho. E com frango frito, mano. Normalmente eu não compro qualquer coisa frita, né? Mas dessa vez eu quis comprar pra experimentar, né? Ou então eu compro porco barbecue, né? É tipo churrasco de porco, né? Enfim. E sai bem baratinho, né? Normalmente pago aí 12 dólares, 10 dólares, 7 dólares. Depende do tamanho da porção, né? Então a comida aqui é bem barata. Mas o resto é muito caro, velho. Eu vou fazer um vídeo só falando com os de vida da Califórnia em breve, tá bom? Então os principais motivos foram esses. O primeiro motivo é porque eu já não tava trabalhando, né? Tipo, precisava ganhar dinheiro, né? Mas não tava muito motivado a trabalhar com aquele frio, né? Então eu falei, vou pra um lugar quente trabalhar, né? Tipo assim, vamos lá testar e vamos ver o que vai dar, né? Motivo principal, trabalhar. Segundo motivo, escapar do frio, né? O new usual é agradável, tá bom? Então basicamente é isso que eu fiz, né? Eu tô ficando nessa casa aqui em Hollywood, né? Bem no coração de Hollywood, ali. Aqui atrás da Calçada da Fama já. Eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês pra mostrar como que tá lá. Mas tá bem batido, tem muita coisa fechada, né? Agora que tá reabrindo as coisas, agora que as pessoas estão podendo comer nos restaurantes aí com capacidade limitada, né? Mas mesmo assim, aqui tá bem mais vivo do que lá em New Jersey, Nova York, né? Porque, nossa, o prefeito de Nova York lá, ele quebrou todos os restaurantes, né? Acabou com muita gente lá, velho. Muito triste, né? Mas é isso, por esse vídeo eu queria mais informar vocês o que tava acontecendo, né? Por que que eu vim pra cá e tal. Tem gente que acha que eu mudei pra cá. Ainda não, ainda não. Mas estamos com um pensamento aí, né? Não sei, né? Não sei. De repente, né? Eu gosto daqui. Não vou negar. Sempre gostei daqui. Desde a primeira vez que eu vim pra cá, dois anos atrás. Que tem até os vídeos no canal. Vou deixar também aqui no card pra você assistir. Aqui é um lugar muito top, gente. Aqui é onde tá a riqueza. Eu falo que a riqueza dos Estados Unidos tá aqui em Los Angeles, velho. Por quê? Mano, tanto de carro top que tem na rua. Eu nunca vi tanta Ferrari, Lamborghini, Jaguar, Aston Martin na rua, tá ligado? Tipo, é normal, tá ligado? Igual o Gol no Brasil, tá ligado? É assim aqui. Não aqui onde eu tô, né? Mas você vai andando um pouquinho ali pra frente, já é tipo, mano, muito top. Fora que aqui é a cidade do GTA, né, velho? Inclusive, eu vou gravar um vídeo mostrando os pontos do GTA. Então, aguarda aí que o bagulho vai ser top, velho. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, mano. Deixa o like aí pra fortalecer. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E lembra de ativar o sininho pra você não perder os próximos conteúdos, beleza? Nem entendi o que eu falei. Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Tchau!